O Hélito acabou de entrar no banheiro, galera, foi tomar banho, o Henrique subiu pra poder, o Henrique já faz tempinho que ele tá dormindo, ele subiu, o Hélito tava assistindo televisão e eu vi que ele desligou a TV, eu achei que ele ia subir, aí eu vim ver se tava todo fechado, tá tudo aberto ainda, ó, que ele não, acho que ele vai dormir agora, ele foi tomar banho e acho que ele vai dormir agora, ele entrou agora no chuveiro e eu vou trollar o Hélito e depois, é claro, eu vou trollar o Henrique, então bora trollar o Hélito primeiro, antes que ele saia do chuveiro, bora, bora, vocês vão ver a ideia que eu tô, galera, já vai descendo o dedo no like, se você gosta de trollagem e se você não for inscrito, convido vocês a inscrever aqui no canal, bora trollar o Hélito, vocês vão ver que trollagem da hora, bora o Henrique tá aqui, ó, dormindo Thaís, Thaís, cadê aquela máscara que eu pedi pra você guardar pra mim? tá aqui, aonde, filha? aqui, ó tá aqui? ai o que você vai fazer? o Henrique tá dormindo, já faz um tempinho o Hélito tá tomando banho, acabou de entrar no banheiro, eu vou trollar ele, eu vou zoar ele olha que máscara feia, mano o Henrique tá dormindo, já vê o pai? ele já tava... é feia? ele já tava... pai, vamos testar o meu pescoço já tava com medo, né? deixa eu fechar aqui, eu vou pôr ele olha que coia será que ele vai ficar com medo? segura aqui pra mim poder nossa, mano tem um cara será que ele é com medo? o pai não vai ficar com medo não, ele vai fugir de mim ele já... o cara dele tá com medo, ele só tá com medo não pode, não pode, não pode ele fica aqui com a manchada? você acha que ele vai ficar com medo? tá, vai, tá tudo escuro lá embaixo eu acho que... não, não tá sendo, mas eu vou apagar nossa, mas isso aqui machucou o hôpio Foi da feia Neném, não quer comer do neném Eu vou lá desvair, o que é isso? Enfim, cai, neném Me desce E tá saindo Eu vou lá desvair Ah! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Esse burro! Eu vou ficar aqui! É o Thiago, seu burro! Que? É eu, burro! O que? O Thiago, caramba! Thiago? Abre! É eu, burro! Claro que é você, então! Olha a minha voz, caralho! Vou abrir! Abre! É eu, idiota! Thiago! Fala, burro! É eu! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Sério? Sai um maluco de cabelo preto ali! Caramba! Eu fui! Que susto! O celular desligou aqui! É assustador! É assustador? Viado! Eu não susto! Põe para mim! que eu vi ser mano mas na hora você não espera né mas você não nem imaginou que era eu caralho mano bagulho é feio velho o seguinte você vai me ajudar você vai me ajudar você vai me ajudar o Henrique tá dormindo eu já fui dormir vai ter eu preciso que você vai lá no quarto tá aí você vai me ajudar mas você assustou mesmo? Lógico já saia aqui um malucão de preto parado eu queria ter uma calça preta mas não tava não tinha nada aqui mas na hora só veio a cara o cabelo o cara lá na branca cabelão preto filho tchau beleza bom Vicente ser azul nossa ele batia o joelho ele tava com medo por causa do do K2 mano barulho é e o vale das portas batendo também então vamos lá você tá aí bora lá não é eu que você vai filmar eu vou banhar ela aqui eu vou pegar vou abrir a porta vou parar eu vou começar a chamar ele não sei o que eu vou fazer você fica tentando filmar fechou fechou tá 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 beleza esse isso você tá com certeza dessa para vir essa mas tava com todoЗio velho a Jonathan a paz a paz hom dor e aí ó e aí o Stephen ó e aí e aí Estou aqui. Ele não acorda, ele não acorda. Vai pertinho dele, vai pertinho dele e cutuca a cara dele. Ele não acorda, ele não acorda. 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 Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. Galera, se dormir perto de mim, ele acorda, ele acorda, ele acorda. Galera, ele não acorda, ele não acorda. Não acorda, ele não acorda, ele acorda. Nós acorda, ele não acorda.